De acordo com os dados divulgados esta semana pelo Censo 2022 do IBGE, o Estado contou com exatos 20.023 indígenas vivendo em seu território, o que representa 1,32% da população total. Em números totais, o Tocantins ocupa a 19ª colocação entre unidades da federação com mais indígenas. O Brasil tem 0,83% de sua população indígena, ou seja, 1.693.000 pessoas. Na análise desses dados, o levantamento mostrou que 93,5% deles se consideraram indígenas por cor ou raça, e 6,5% se considerou indígena. Em relação ao local que vivem, 75,9% estão em terras indígenas, e 24% fora delas. A média no Estado é maior que no Brasil, onde 36,7% vivem em territórios do tipo, e 63,2% não. Em relação aos outros estados, o Tocantins ficou em segundo lugar, atrás apenas do Mato Grosso, com 77,3%. Um dos dados que surpreendeu foi a distribuição da população indígena nos municípios tocantinenses. O censo apontou que grande parte dos municípios possui pelo menos uma pessoa alta declarada indígena. Seis cidades têm mais de mil indígenas no número total, sendo elas Tocantinia, Goiatins, Tocantinópolis, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Itacajá. Para o diretor de proteção aos povos indígenas, Paulo Xerente, uma das explicações é o fato dos estudantes universitários indígenas estarem matriculados em municípios diferentes daqueles das suas aldeias. A edição do censo 2010 havia contabilizado 13.131 indígenas no Tocantins. Com a divulgação do censo 2022, foi verificado um grande aumento dessa população. Nesta semana, foi comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas e a Secretaria de Estado dos Povos Originários e Tradicionais, a CEPOT, divulgou que está organizando uma programação especial para os dias 16 e 17 de agosto no Palácio Araguaia, governador José Wilson Siqueira Campos. No dia 16, está programada uma reunião de alinhamento entre gestores indígenas de instituições públicas das esferas federal e estadual e um encontro com prefeitos de municípios que abrangem territórios indígenas e vereadores indígenas. No dia 17, a CEPOT se reunirá com lideranças indígenas e gestores estaduais.